Esse é um clássico, tá? É um clássico. A pessoa vai lá, ela faz um investimento, ela tem um ROE bom. Vamos supor, você foi lá e investiu 5 mil, faturou 50. Cara, você investiu. Para cada 1 real que você investiu, você faturou 10. Se você tem uma coisa, que se você investe 1 real e fatura 10, o que você vai querer fazer? Você vai querer, o que eu vou querer fazer? Vou falar por mim. Eu vou querer investir 1 bilhão, se eu puder investir. Imagina, eu invisto 1 bilhão, vou lá e faturo 10 bilhões. Só que, muita gente, isso é muito mais comum, provavelmente deve ter acontecido com alguns de vocês aqui. Se eu puder, meus poderes psíquicos aqui, se eu fizesse uma pesquisa, eu tenho certeza que eu ia encontrar uma quantidade boa de pessoas que faz o quê? A pessoa vai lá, investe 5 mil, fatura 50. Estou chutando um número, tá? Às vezes é mil para 15, sei lá. O fato é, ela investe um tanto, fatura um outro tanto. E aí, ela fica, é a frase clássica, eu fico com medo de investir mais nesse tráfego. A pessoa fica com medo. E eu entendo você ficar com medo. E aí, quando a gente for investigar, cara, o que que normalmente faz uma pessoa... Porque, assim, pensa comigo, se o lançamento não deu ROI, você não vai aumentar o investimento. Você vai ter que corrigir, você vai ter que ver se é a Roma, você vai ter que ver se a qualidade das leads que você gerou estava certa, se você estava trazendo o lead para a Roma certa. Mas, assim, se você investiu numa coisa e ela deu certo, por que que você não vai investir mais? E, normalmente, a pessoa tem medo. Por que que ela tem medo? Normalmente, ela tem medo porque falta clareza para ela. O medo é... O problema, assim, o desafio do lançamento é o seguinte. Você vai investir durante um tempo para colher só depois de um outro tempo. Você vai passar ali, sei lá, um mês investindo. E vamos supor que, às vezes, quanto mais o negócio anda, maior vai ficando o investimento. Quanto mais você cresce, maior você vai investindo. Então, você está falando, cara, eu vou investir, sei lá, digamos de 5 para 50. A pessoa fala, cara, quer saber, eu vou investir 15 no outro lançamento. Mas ela pensa, putz, espera aí. Eu vou investir 15 mil durante um mês para só depois daquele mês eu ver se os 15 mil voltou ou não voltou. E se não voltar? Vou ficar ali rendido. Pô, vou perder 15 mil. 15 mil é um tanto, é um investimento razoável, significativo. Para mim é, não sei para vocês, tá? Para mim é. E aí ela não investe. Mas existe uma clareza. Normalmente, as pessoas que têm este medo, é porque normalmente elas não têm a clareza. Cara, essa clareza é libertadora. Qual é a clareza? Ela é, normalmente essa pessoa que tem medo, ela é uma pessoa que está pensando em dinheiro. Ela está pensando assim, ela está pensando no investimento como o ato de investir 15 mil reais. Só que não, de ir para 5, passar de investir para 5 para investir 15. É investir dinheiro que faz um lançamento crescer? Não é. O que faz o lançamento crescer, gente? É comprar mais lead no preço certo. É infinitamente diferente você investir 15 mil reais e gerar 5 mil leads a 3 reais por lead, do que você começar um investimento falando, eu tenho que gerar 5 mil leads a 3 reais por lead, logo isso vai me custar 15 mil reais e você investir e ir lá e gerar as mesmas 3 mil leads a 5 reais. Você vai falar assim, Hugo, é a mesma coisa. Não, não é. Do mesmo jeito eu gerei 5 mil leads a 3 reais, sim, do mesmo jeito você gerou, só que não é a mesma coisa. A casa dos três porquinhos, você pode construir a casa de palha, você pode construir a casa de tijolo. Os dois são a mesma casa. Mas uma coisa é uma casa de tijolo, outra coisa é uma casa de palha. Quem investe 15 mil reais e, por sorte, digamos assim, e acontece dela gerar 5 mil leads a 3 reais, uma pessoa que investe 15 mil reais e acontece dela gerar 3 mil leads a 5 reais, é uma pessoa que construiu uma casa de palha. Uma pessoa que começou o investimento falando, cara, eu preciso gerar 3 mil leads a 5 reais. Desculpa, 5 mil leads a 3 reais, até eu me embanando com o número, tá? Mas é isso aí. E ela vai lá e gera as 5 mil leads a 3 reais e essa pessoa construiu uma casa de tijolos. Normalmente, a coisa que mais... Então, logo, o que faz um lançamento crescer é lead no preço certo. Se você transforma, você investiu os seus 5 mil, gerou 50 mil de faturamento, você fala, agora eu vou investir 15, você lembra? Eu nunca, num lançamento, eu sento com o Eric e falo, nós vamos investir 500 mil. A gente fala, nós vamos gerar 100 mil leads a 5 reais. E isso, por coincidência, vai dar 500 mil. A gente tem 500 mil? Tem. Então, beleza, esse é o plano. Normalmente, uma pessoa que tem medo de investir é aquela pessoa que vai para um lançamento para investir 15 mil reais e não para gerar 5 mil leads a 3 reais. Por quê? Quanto mais você lançar, mais você vai validar e refinar qual é o seu preço certo. Quanto mais você souber o seu preço certo, menor é o risco do seu investimento dar errado. Cara, eu investi 5 mil reais, gerei... Putz, eu fiz por 3, né? Cara, eu gerei ali, mais ou menos, 2.500 leads e faturei 50 mil reais. Se eu gerar 5 mil leads... Perceba, eu não estou investindo 15 mil reais, eu estou gerando 5 mil leads a 3 reais. Com 5 mil leads, a chance de eu ter um resultado menor do que com 2.500 é muito pequena. O investimento sempre vai ter risco. Não tem garantia de nada nesse mundo. Só que risco, para você crescer e ter resultado, risco você não evita, você controla. Você gerar mais lead no preço certo ali com aquele investimento, a chance do seu lançamento não crescer é baixa. Ela é bem mais baixa. Logo, normalmente uma pessoa que tem esse tipo de clareza, o medo de investir é muito menor. Sempre vai dar um friozinho na barriga, tá? Depois que você investe muito, você tem muito histórico, eu vou ser sincero, o frio meio que some. Hoje em dia, cara, se eu estou gerando lead no preço certo, eu sei que a chance de dar errado é muito baixa. Mas assim, no começo vai dar esse friozinho na barriga. Então, você ter essa clareza vai diminuir o seu medo de investir absurdamente. O negócio fica claro ali na sua frente. A chance de dar errado é pequena. 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 Então, vai pra lá. Não sei. A chance de dar errado é pequena. A chance de dar errado é pequena. Eu vou deixar mais tempo. Eu vou deixar mais tempo. A chance de dar errado.